Mechas no cabelo grisalho, isso mesmo, o cabelo dela tá bem grandinho ali com as mechas mais antigas Super ali, precisando daquele talento, então vamos começar com o nosso pó Nine Level Que abre até 9 tons, gente se você não conhece ainda tem um link na bio Você que é profissional não pode perder tempo porque tá com condições imperdíveis E o produto é sensacional, você vai amar a partir do momento que você começar a usar Começamos ali então fazendo mechas bem costuradinhas, acompanhando a linha toda do caimento do cabelo dela E também vamos próximos a ponta do cabelo dela Já na lateral fazemos o mesmo efeito, porém cuidamos ali com as partes mais claras do cabelo E deixando um pouco mais, aí nós estamos fazendo aquele efeito de mecha bíblia Onde ela se encontra uma com a outra e sempre cuidando ali com a parte mais clara das mechas Fechou o papelzinho e aí na hora de tirar, olha esse fundo de clareamento Esse cabelo gente vai ficar somente no fundo de clareamento Então vamos usar o nosso Neutranil, estabilizamos todo o cabelo, tiramos os resíduos primeiro Estabilizamos em Sol Blue, vamos aproveitar o próprio fundo de clareamento dela E aí vamos tratar com o nosso Restauro e Trate, que ele além de trazer vitaminas, ele vai trazer proteína E deixar o cabelo super selado e tratado Tiro todo o comprimento dela, não queria mudar muito o comprimento Mais uma linha Long Bob, um cabelo um pouco desconectado Vocês vão ver que incrível que ficou E principalmente gente, o melhor, o fundo de clareamento natural da nossa cliente e Sol Blue Então vou tirando ali, toda uma linha, ali na linha de ombro Valorizando todo o comprimento frontal dela, que é o que ela queria manter E mais um pouquinho, olha a diferença gente Daquele cabelo que tinha uma raiz, a diferenciação de cor que tinha Olha como se igualou com a mecha e também com o nosso Blue Então se você ainda não conhece o nosso produto New Carmo, tem um link na Bill E eu tenho certeza que você vai se apaixonar no seu dia a dia Valeu bebê, beijo!